Ficamos particularmente satisfeitos com a abertura que a Comissão mostrou. O Comissário disponibilizou-se a estudar a possibilidade da mobilização de 250 milhões de euros da reserva agrícola para fazer face a estas situações e para os Estados-membros mais afetados por esta dimensão. Vai estudar, vai regulamentar e vai propor depois para que possamos apresentar. Podemos ainda um conjunto de outras derrogações, obrigações, flexibilidades, seja no âmbito do PDR 2020, do Programa de Desenvolvimento Rural, seja no âmbito do Plano Estratégico para a PAC, já em vigor, no sentido de criar condições para, por exemplo, podermos aumentar a percentagem de adiantamento feito em outubro próximo, para podermos utilizar a força maior, para podermos utilizar as medidas para o restabelecimento do potencial produtivo e com isso fazermos face à calamidade que sentimos que está sobre grande parte dos Estados-membros, nomeadamente os do Sul da Europa. Nós, em Portugal, temos uma situação de 40% do país, a Sul do Tejo, essencialmente em seca severa ou extrema, onde as culturas agrícolas, as cementeiras de inverno, ficaram desfeitas ou não se desenvolveram o suficiente. As culturas de primavera e verão, em alguns locais, nem sequer foram feitas, atendendo às circunstâncias. E depois, aquilo que sabemos também é que a pecuária extensiva, nomeadamente, está com problemas gravíssimos, porque os pastos não se desenvolveram e, com isso, nós estamos a assistir, antes do tempo, a utilização de alimentação composta e com preços muito altos. E, portanto, saímos daqui na expectativa das boas notícias que, em breve, a Comissão fará chegar a Portugal e aos outros Estados-membros mais afetados por estes fenómenos.